Música Olá! Começa agora mais uma edição do Estenda UFSM. Toda semana você acompanha a nossa jornada mostrando a atuação da UFSM na comunidade através dos projetos de extensão. E a nossa parada de hoje vai ser na cidade de Silveira Martins. A repórter Vitória Londero e o cinegrafista Gilva Peters estiveram por lá conferindo um projeto que alia consultoria empresarial e ações sociais. Vamos conhecer? Silveira Martins fica a cerca de 30 quilômetros de Santa Maria e é considerada o berço da 4ª Colônia de Imigração Italiana. Música É no prédio do antigo Colégio Bom Conselho que está uma das unidades descentralizadas da UFSM. Subindo as escadas, encontramos o espaço que estudantes do curso de administração têm para ir além da teoria da sala de aula. É a gerencial Júnior que põe em prática ações empresariais. O pessoal tem disponibilidade para trabalhar em consultoria, em assessorias e também bastante visitas técnicas em empresas. O aluno sai da sala de aula e vivencia em loco atividades rotineiras de administração nas empresas. O projeto de extensão surgiu em 2010 com o curso de tecnologia em processos gerenciais, antes mesmo da criação do curso de administração. As atividades são vistas como uma via de mão dupla. A academia tem que ter um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então a extensão é a vivência do aluno fora da sala de aula. E para a comunidade também, a comunidade vem para dentro da universidade através das ações de extensão. A vivência dos alunos não é apenas com atividades de administração. O diferencial da gerencial Júnior é a realização de ações sociais. E os acadêmicos tiveram um encontro marcado com a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Federico Savenaga. A UFSM em ação na comunidade acontece aqui, no ginásio de esportes. É com esses pequeninos que os estudantes de administração têm um compromisso de cidadania e aprendizado. A programação uniu diversão, tradição e higiene. Acadêmicas do curso de odontologia da UFSM tiveram uma conversa com os alunos da escola sobre saúde bucal. É muito gratificante para nós, da odontologia, colocar em prática que a gente aprende nos primeiros semestres. Sempre incentivando as crianças a querer cuidar dos dentes, aproximar elas do dentista. Depois, foi a hora de mexer os pezinhos. Em clima de semana farroupilha, as crianças dançaram ao som do grupo musical Coração do Rio Grande. No final, a escola ganhou a doação de kits de higiene bucal. E cada aluno recebeu um brinquedo. É uma escola que tem bastante alunos carentes, né? E para tentar incentivar eles cada vez mais. Eles ficam super felizes e marca para eles. Eles entendem a importância que tem dentro da escola, sabe? Tem que estudar. Eu acredito na educação dessa forma. Quando existe uma parceria entre uma entidade, como é a universidade, que é uma unidade de formação de profissionais, com um espaço educacional como o nosso, aqui, onde as crianças estão começando. E se o brilho nos olhos das crianças é visível, a sensação é de dever cumprido. O objetivo maior da ação social é beneficiar a comunidade, mas o aluno também trabalhar a questão da cidadania, do voluntariado. Eu moro aqui em Silveira, então aqui é bem forte essa parte, sabe? O pessoal tem essa cultura de se ajudar, de estar, sabe, em festas e tudo. Então, daí eu acho que essa parte é interessante. O pessoal da gerencial, a gente consegue estar junto com a comunidade que a gente está inserida. E os planos para o futuro é continuar o trabalho que já vem sendo desenvolvido há quase cinco anos. Andréa, do quarto semestre de administração, assumiu a nova diretoria. Nós pretendemos dar continuidade aos projetos sociais que a antiga gestão estava fazendo. Nós pretendemos dar continuidade, formar, realizar novas parcerias e continuar deixando a gerencial um ótimo meio dos alunos aprenderem e colocarem em prática tudo aquilo que eles aprenderam na vida acadêmica. E aí 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 Bom, este foi o nosso projeto de hoje. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais da atuação da UFSM na comunidade. E todas as quartas-feiras a gente vai estar de volta às 8 horas da noite na TV Campus. Eu espero você. Até lá! E aí 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 E aí